Olá, eu sou José Norberto Flech e hoje é dia de anúncio aqui no canal. Hoje é mais um anúncio, mais um show confirmado no Brasil. E já vou começar dizendo o seguinte, mais uma vez. Lembram da lista dos mais desejados para shows no Brasil? No final do ano eu perguntei, fiz um enorme levantamento, como tenho feito todo ano, quais são os shows que vocês mais desejam? Diz a lenda que as produtoras ficam de olho nessa lista dos 100 mais desejados. E de novo, mais uma vez, eu vou anunciar aqui mais um nome que está naquela lista dos mais desejados que o Flech levantou no final do ano e publicou, avisou todo mundo no começo do ano. Então você aproveita e entra no canal, liga a notificação, chegou mais um vídeo do Flech, você vira membro. Vou mandar um abraço aos membros aqui. Nicolas Zupok, Josana Salles, Fábio Cabianca, Gustavo Fari, Ana Carolina, Guilherme Gonzalez, W Souza, Vitor Hugo, Vitor Fujimoto, Tiago Emanuel. Esses são os membros do canal, um grupo muito bacana, seja você também um membro, membro de uma aproximação muito maior comigo, tá? E aí aproveita também e vai lá no apoia.se, apoia.se barra jnfresh e me dá uma força lá. Lá tem, toda semana eu abasteço o pessoal com dicas, umas exclusivinhas, enfim, as principais notícias, às vezes quando tem até uns mimos, lá no apoia.se barra jnfresh. E eu vou também agradecer aí o pessoal que está me vindo das outras redes, né? Eu sempre chamo lá nas outras redes, arroba jnfresh no Twitter, igualmente jnfresh no Instagram. O que eu não falo aqui, eu posto no Twitter ou posto no Instagram, tá bom? Agora é o seguinte, eu vou fazer um anúncio aqui e queria também agradecer aos fãs do Paramore, que foi o anúncio anterior, que foi 12 mil visualizações, quando eu falei do Paramore no Lollapalooza. Então um grande abraço aí aos fãs do Paramore. Mas vamos ver logo, então, vamos lá ao anúncio de hoje aqui. Eu avisei lá que ia ter anúncio, como é que foi? Palpites? Vocês têm já mais ou menos a ideia do que eu vou falar? Bom, fica um montinho na mão então, como eu falo sempre. O anúncio que eu vou fazer é de Lollapalooza. Vamos a mais uma atração do Lollapalooza. Então presta atenção. Blink One and Two no Lollapalooza. Blink One and Two no Lollapalooza. Mais um pra você ficar aí de olho e na sua conta, porque você vai guardar dinheiro pra ver Blink One and Two no Lollapalooza, ok? Te falei aqui, já sabemos de Billie Eilish e Paramore e agora também o Blink One and Two. Ok? Gostou? Gostou desse anúncio? Avisa aí todo mundo que você conhece. Blink One and Two no Lollapalooza. O Flecha acabou de avisar. Deixa seu comentário, deixa aí o que você achou, porque eu gosto de ler tudo o que vocês falam sobre o que eu falo aqui, ok? Vou continuar acompanhando aí toda a movimentação em torno do Lollapalooza, em torno dos outros festivais, em torno dos outros shows, enfim. Como eu falo sempre, como eu faço sempre, qualquer coisa eu venho aqui e conto pra vocês. Então, Blink One and Two no Lollapalooza. Fica um grande abraço.